Jesus veio ao mundo, habitou entre nós Jesus veio ao mundo e ensinou a multidão Mas a sua oração, seu anseio pelo Pai Altas horas da madrugada, tantas vezes foi só Mesmo sendo como Deus, caminhou em humildade Sempre independente, era um como o Pai Dia e noite, quero estar numa vida de oração Uma busca incessante, pra poder te conhecer Já não sou mais um, teu amor me alcançou Hoje tenho um desejo Sermos um você e eu E como não lembrar da história de Abraão A voz do Pai reconhecia E em tudo lhe obedeceu E o seu servo Moisés Escolhido pelo Pai Era como um amigo Face a face ele falou E tantos outros Enoque e Davi Samuel e Maria Talvez você e eu Dia e noite Quero estar Numa vida de oração Uma busca incessante Pra poder te conhecer Pra poder te conhecer Já não sou mais um Teu amor me alcançou Hoje tenho um desejo Sermos um você e eu Tchau Tchau